Veja nesta edição o movimento de chegada a Belém após feriado de Corpus Christi. Brasil reduziu índices de mortalidade infantil. Proibição de propaganda ajuda a diminuir números de fumantes. Mortes em acidentes de motos no país aumentam cerca de 264 em 10 anos. Cartaz do Sírio de Nazaré é ícone de evangelização. Curta-metragem de alunos da UFPA é finalista em festival. E os detalhes sobre a emissão da carteira de identidade no Pará. Hoje é segunda-feira, dia 3 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre o movimento de veículos no retorno para Belém depois do feriado de Corpus Christi. O fluxo foi mais intenso na tarde de ontem e nas primeiras horas de hoje. Por volta das 8 horas da manhã, o tráfego já fluía sem problemas. Quem mostra os detalhes é a repórter Larissa Cristina e o cinegrafista Ulisses Machado. Fluidez no trânsito da BR-316, sentido Anandêua, Belém. No início da manhã de hoje, cerca de 50 carros passavam por minuto na barreira da Polícia Rodoviária Federal, em Anandêua. Um fluxo considerado normal. Ao longo da via, o tráfego se manteve bom, sem congestionamentos. No movimento de domingo foram registrados dois acidentes nas estradas federais do Pará. No início da manhã de hoje, mais um. Mas congestionamento mesmo, somente para quem vai sair da cidade e não para quem está retornando. Na pista sentido Belém, Anandêua, engarrafamento próximo ao viaduto do Coqueiro. A Polícia Rodoviária Federal escalou 30 homens para reforçar a fiscalização durante o feriado. Porém, não houve uma operação especial, Corpus Christi, porque os agentes acreditam que poucos motoristas deixam a cidade neste feriado. A Câmara dos Deputados deve votar. Amanhã, o projeto de lei complementar que pode devolver às Assembleias Legislativas a autonomia de criar novos municípios. Caso seja aprovado, cerca de 410 novos municípios poderão ser criados imediatamente, elevando o número de cidades brasileiras a 5.980. Os números são com base nos projetos que já estão tramitando nas 26 Assembleias Legislativas do país. No Pará, existem projetos de criação de 51 novos municípios. A emissão do documento de identidade que estava em falta em Belém e em alguns municípios do interior do Estado já está disponível em todos os postos de identificação a partir de hoje. As pessoas interessadas devem comparecer aos postos de identificação em Belém. A repórter Larissa Cristina está com o diretor de identificação da Polícia Civil do Pará e tem mais informações. Larissa. Marcos, o serviço estava suspenso por falta de material para confeccionar a carteira de identidade. E a gente lembra que se você quiser mais informações sobre a emissão da sua carteira de identidade, ligue para a gente através do 40069211 que a gente tira todas as suas dúvidas. O Ricardo está aqui ao nosso lado e vai dar todos os detalhes. Ricardo, primeiro é importante esclarecer. O serviço retornou, mas somente nos postos que trabalham sem agendamento. Explica para a gente essa diferença. É importante esclarecer que não houve falta do material. Na verdade, nós tivemos que reduzir o atendimento já por um problema de licitação, que houve um atraso através de empresas que entraram com recursos e aí houve uma demora. Mas já está normalizado desde a semana passada. Então, qualquer pessoa que for um posto de identificação no Estado poderá tirar seu documento com tranquilidade. Mas o posto, por exemplo, central aqui em Belém da Polícia Civil, ele não está recebendo pessoas por demanda espontânea, ele só está fazendo atendimento de pessoas que já haviam agendado. Como é que é esse procedimento? A Polícia Civil criou o agendamento para atender pessoas que estão prevenidas para poder viajar ou fazem um concurso público, ou seja, se programam. Então, nesse sentido, criamos postos de identificação através do agendamento. Então, temos postos na Metropolitana e também temos postos que atendem também por ordem de chegada. A pessoa se desloca até o posto e também é atendida. No site, você pode verificar, no Página da Polícia, que lá tem os postos por agendamento e postos que atendem por ordem de chegada. Agora, esses postos que trabalham por ordem de chegada, eles ficam, são uma média de quantos aqui em Belém ficam localizados onde? Nós temos 15 postos na capital, chamamos de zona metropolitana. Então, é emissão na hora, os atendimentos estão feitos com qualidade, principalmente agora no nosso posto central, que é um posto novo, de qualidade. Então, estamos atendendo pessoas que agendaram agora nesse mês de junho. Verificamos que, com essa redução de material em alguns postos, vimos que a demanda cresceu bastante. Então, a gente se sensibilizou com essa situação e estamos chamando pessoas que agendarem outros postos de identificação para o mês de julho e agosto e antecipando justamente para poder que as pessoas tenham logo acesso ao documento. Agora, que documentos são necessários para que essas pessoas retirem a segunda via da carteira de identidade ou até mesmo a primeira? É, o documento necessário é a certidão, de nascimento, original ou cópia devidamente autenticada, duas fotos 3x4, comprovante de residência e, naqueles casos que há o pagamento de taxa, verificado isso com o chefe do posto, após uma análise no sistema, é realizado o pagamento de taxa de R$ 33,40. E você tem como definir para a gente em que casos essa pessoa paga essa taxa? É, casos de terceiras vias em diante. As segundas vias, através de lei estadual, há uma isenção de taxa com a apresentação do boletim de ocorrência através da própria internet ou das delegacias. Caso de segundas vias com o BO é isento de taxa. Importante falar que o estado do Pará hoje é o décimo estado que mais emite documentos de identidade em todo o país. E a nossa preocupação é que as pessoas não dão tanta importância para o documento. Mensalmente eu recebo em torno de mil carteiras de identidade encontradas em shoppings. Então a gente está fazendo um levantamento, fazendo uma triagem desse material, buscando as melhores em condições de serem usadas e vamos disponibilizar no nosso site para que as pessoas procurem antes de agendar. Ou seja, vamos criar um serviço que as pessoas, ao perder esse documento, entram no site da polícia, verificam se a carteira está lá no nosso banco e aí ao invés de agendar vai conosco e pega esse documento encontrado. Então a polícia acredita que o principal motivo para que sejam emitidas tantas carteiras, na verdade para que haja essa demanda muito grande, é a perda, não o extravio, o roubo. O levantamento que a gente faz é de muito extravio. Tanto que essa loja que nos manda é com uma frequência bastante. Então a gente orienta a população que cuide mais do seu documento. A gente até entende que o fato do estado do Pará ser um estado que proporciona o maior número de carteiras com gratuidade, seja primeiras vias, seja com boletim de ocorrência, seja pessoas pobres que procuram o posto de dedicação, a gente estima que hoje, em torno de a cada 100 carteiras tiradas, somente 25 são pagas. Isso aí é inédito com relação aos outros estados. Então a gente procura sensibilizar a população que guarde mais seu documento. Estamos com mutirões também agora em todo o estado. Estávamos fazendo o Capanema agora, tiramos aproximadamente mil carteiras no nosso posto de identificação. Castanhal, o final de semana agora, inclusive o feriado, tivemos mutirões no nosso novo posto que foi inaugurado também. E a intenção do governo é essa, proporcionar à população mais carteiras de identidade, não só em posto de identificação, como também nos bairros, através de associações, centros comunitários, ou seja, vamos zerar essa demanda que nós chamamos de demanda reprimida, que precisa do seu documento. Então a gente vai tentar equalizar e alinhar essa missão. Ricardo, a gente já vai voltar a conversar. Daqui a pouco a gente volta a tratar sobre esse assunto. E lembre-se que se você tiver alguma dúvida, ligue para a gente através do 4006-9211 que a gente responde aqui ao vivo para você. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. E agora vamos falar de direitos trabalhistas. Entra no ar hoje o portal social que ajudará o empregador a fazer registros e recolhimentos dos novos direitos dos trabalhadores domésticos. O novo portal começa a funcionar experimentalmente até que a lei que concedeu novos benefícios aos domésticos seja regulamentada pelo Congresso. Ele ajudará os empregadores a usar o simples doméstico para realizar os recolhimentos do INSS e dos depósitos de FGTS para os empregados. O portal será coordenado pela Secretaria da Receita Federal e terá uma cartilha para ajudar o empregador nos registros. O Brasil reduziu os índices de mortalidade infantil. O país ainda melhorou quatro posições no ranking do Unicef de 2010 para 2011. A informação é do relatório Situação Mundial da Infância 2013 lançado na semana passada pela Organização Internacional. Segundo o relatório, o Brasil diminuiu de 19 para 16 a taxa de mortes por mil crianças menores de 5 anos. Na edição de 2012, com dados de 2010, o Brasil ocupava a centésima terceira posição no ranking, onde a primeira posição é ocupada pela pior taxa de mortalidade. Agora, o país está no centésimo sétimo lugar. De acordo com o documento, em 1970, cerca de 16 milhões e 900 mil crianças menores de 5 anos morriam a cada ano. Em 2011, foi estimado que 6,9 milhões de crianças morreram antes de seu quinto ano de vida. Os dados divulgados pela Unicef confirmam maiores políticas de saúde pública do Ministério da Saúde voltadas para a família, gestantes e crianças. No Brasil, a taxa de mortalidade infantil apresenta queda, com uma redução de 26,6 óbitos infantis por mil nascimentos em 2000 para 16,2 óbitos por mil nascimentos em 2010, o que representa uma diminuição de 39% neste período. E continuamos a falar de saúde. A campanha de vacinação contra a paralisia infantil começa no próximo sábado, Dia Nacional de Mobilização, e se estenderá até o dia 21 de junho em mais de 115 mil postos. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 95% dos mais de 12 milhões de crianças a partir dos seis meses até os menores de cinco anos. As doses de reforço serão dadas mesmo que as crianças já tenham sido imunizadas contra a doença. A campanha chega à 24ª edição este ano e o Brasil está sem a doença desde 1990. O objetivo da campanha é garantir e manter a erradicação da poliomielite no território brasileiro. A proibição da publicidade, promoção e patrocínio do tabaco foi uma das medidas adotadas pela Convenção Quadro para Controle do Tabaco proposta pela Organização Mundial de Saúde. A medida que está em vigor desde 2005 foi assinada por mais de 170 países e se tornou o tema das instituições que comemoraram o Dia Mundial Sem Tabaco na última sexta-feira. Mesmo com a proibição, filmes e novelas estimulam o consumo do cigarro, o que para quem atua no controle do tabagismo trata-se de propaganda veloza que influencia principalmente a juventude. As crianças e os pais devem estar atentos que os comerciais, eles saíram da TV, eles saíram do rádio, dos jornais, mas eles estão ainda nos pontos de venda de uma forma muito marcante, porque os cigarros ficam expostos do seu colorido todo, exatamente junto com os chicletes, com os chocolates, exatamente onde a criança vai olhar e se sentir atraída também pelo colorido dos cigarros. No Pará, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, 17,8% da população acima de 15 anos de idade é fumante. Em Belém, são 12,5%. A Convenção Quadro da OMS é o primeiro tratado internacional da saúde pública. Desde 2001, o Brasil assumiu políticas de combate ao consumo de cigarro. A Lei Federal 12.546 de 2011 proibiu a propaganda nos pontos de venda de tabaco, o que antes se aplicava apenas a jornais e televisão. A partir de 2016, as imagens de advertência que ocupam o verso das embalagens de cigarro também deverão ocupar 30% da frente nos pacotes. O governo está investindo mais recursos para fortalecer essas políticas públicas. Então, no controle do câncer, no controle das doenças, como as doenças do coração, dos derrames, é necessário que sejam trabalhados conjuntamente os fatores de risco que incluem o tabagismo. De acordo com uma pesquisa que analisou dados brasileiros de 1989 a 2010, um em cada três fumantes no Brasil abandonou o cigarro, graças à medida de proibição da propaganda. Parar de fumar é um desafio para os dependentes. Tratar a dependência como uma doença é alternativa dos fumantes. Hoje o tratamento está disponibilizado no Sistema Único de Saúde. Qualquer pessoa que deseje parar de fumar, ela vai ter essa ajuda. Alguns municípios nós ainda não temos implantado, porque também depende do gestor implantar no seu município. O Ministério da Saúde dá total apoio com relação à liberação dos medicamentos para as pessoas que desejam parar de fumar. Houve uma queda de 70% nos registros de malária no Pará entre janeiro e maio deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os casos registrados caíram de 56 mil para 13 mil casos. Uma morte foi confirmada em 2013. A cidade de Anajás, na região do Marajó, é um dos municípios que estão combatendo a malária. Segundo a Prefeitura de janeiro a maio deste ano, a cidade registrou 1.400 casos. O número representa uma queda de 85% em relação a 2012. O aumento no estoque de medicamentos, os testes rápidos de diagnóstico e a distribuição de mosquiteiros são as principais armas contra a doença. Você acompanha ainda nesta edição mortes em acidentes de motos no país aumentam cerca de 264% em 10 anos. O cartaz do Círio de Nazaré é ícone de evangelização. Curta-metragem de alunos da UFPA é finalista em festival. E os detalhes para a emissão da carteira de identidade no Pará. O Nazaré Notícias volta já. Segundo dados do Sistema de Informações de Mortalidade criado pelo Ministério da Saúde, o número de mortes em acidentes de trânsito com motos no Brasil aumentou cerca de 264% em 10 anos. Em 2011, foram 11.268 mortes no país contra 3.100 usuários de motos mortos em 2001. O salto no número de vítimas fatais em acidentes com motos é bem maior que o aumento no número de mortos por acidentes de trânsito em geral, que envolve carros, motos, caminhões, ônibus e pedestres. Em 2011, foram 42.425 mortes contra 30.524 registradas em 2001, uma alta de 39%. No mesmo período, a frota brasileira de motos aumentou 300%, segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas e Similares, a Abraciclo, com base em números divulgados pelo Departamento Nacional de Trânsito. A quantidade de motos emplacadas no Brasil saltou de 4.611.301 unidades em 2001 para 18.442.413 em 2011. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2011, houve 157.656 internações por acidentes de trânsito, com custo de 205 milhões de reais. Os acidentes de moto corresponderam a 77.113 delas, totalizando o gasto de 96 milhões de reais. E vamos retornar com a repórter Larissa Cristina, que está com o diretor de identificação da Polícia Civil do Pará, Ricardo Paula. Larissa. Marcos, vamos começar esclarecendo as dúvidas da população a respeito da emissão da carteira de identidade. Ricardo, primeiro a Carol, do bairro do Telegrafo, ela quer saber quais os postos que funcionam sem agendamento aqui em Belém. Na metropolitana, nós temos o CAC, que é o Centro de Atendimento ao Cidadão, na Assembleia Legislativa, que é um posto que é convenhado conosco. O NASCE, que é o Núcleo de Atendimento ao Cidadão, que também é convenhado com a Câmara dos Vereadores e a Polícia Civil, que fica na Curuzu, entre 25 e a Mirante Barroso. O posto da Cidadania, que fica na Magalhães Barato, na Castelo Branco, quase esquina com a Magalhães Barato, que é o Procon, que também é convenhado com a Polícia. Além dos postos de Coraci, Oteiro, Mosqueiro e Ananideu. Quem também tem dúvida é o Wellington de Castanhal. Ele quer saber, na verdade, ele pede para o senhor reiterar se a segunda via realmente é paga ou a partir de que momento ele tem que pagar aquela taxa. Só esclarecendo, então, todas as segundas vias são pagas, exceto aquelas pessoas que tiveram o documento furtado ou roubado, com apresentação do boletim de ocorrência de furto ou roubo, ele apresenta no posto e tem direito à isenção de taxa. Acima de 60 anos, os idosos têm também prioridade e também isenção de taxa. Agora, dúvida do Sidney Mendes. Ele quer saber se a pessoa que casa, ela deve trocar o documento de identidade? Geralmente, no caso da mulher, quando ela casa, ela inclui no nome dela o sobrenome do marido. Nesses casos, há uma alteração do nome, bem como, tanto para o marido como para a esposa, é também alterado o número da nova certidão. Então, também é alterado, então há necessidade de as pessoas procurarem e tirarem a segunda via com a troca da numeração e, geralmente, a inclusão de nome. Esclarecendo que o RG continua o mesmo, o RG não muda. Agora, deixa eu lhe perguntar, como é que fica o cenário dessa questão da emissão da carteira de identidade pelos municípios do interior do Pará? A gente sabe que teve esse problema da falta aqui em Belém. Se estendeu também ao interior? É, nós conseguimos manter os polos com emissão. Nos casos, os municípios maiores, como Marabá, Altamira, Paragominas, Castanhal, Santarém. Então, tiveram o seu atendimento reduzido, mas não acabou. Nos municípios circunvizinhos, sim. Tivemos que paralisar e alimentar esses postos de grande quantidade de pessoas. Mas, a partir de semana passada, já restabelecemos o atendimento. Estão todos normalizados e dando tranquilidade para a população. Agora, existem campanhas de conscientização, já que o senhor diz que a quantidade de emissões é muito grande aqui no estado do Pará, de carteiras de identidade. A polícia tenta trabalhar com alguma campanha para conscientizar a população sobre a importância desse documento? Sim, inclusive estamos com painéis, com carteiras de identidades entregas para a gente nesses lugares que eu falei há pouco, shoppings, lojas. E estamos com um projeto de levar isso para lugares de grande circulação para que as pessoas vejam que ali tem uma grande quantidade de carteiras que foram emitidas e que hoje estão conosco lá para serem entregas. Hoje, o Pará, ele emite em torno de 30 mil a 40 mil carteiras por mês. Aproximadamente mil carteiras por dia. E o acervo que a gente tem agora, que a gente recebeu, nós temos em torno de 3 mil carteiras de identidade prestes a serem devolvidas para o seu dono, assim que nós disponibilizamos o sistema, para que elas possam verificar através do site e verificar se a carteira está lá com ela, para que possa receber. Agora, Ricardo, existe uma restrição, um limite de idade para quando emitir essa carteira de identidade? Na verdade, as impressões já começam a se formar na barriga da mãe, desde o ultra-interino. Então, desde já a pessoa, desde quando nasce, a criança já pode tirar a identidade. Há uma dificuldade com relação à formação das papilas dérmicas, porque elas não estão bem definidas. Então, a gente orienta que as pessoas tirem, que as crianças tirem a partir dos dois anos, que já há possibilidade de a gente verificar o desenho digital. A partir daí, não tem problema nenhum. O Glauco Santos, do bairro do Marco, ele está com uma dúvida a respeito do órgão emissor da carteira de identidade. A gente sabe que algumas são emitidas pela CIGUP, outras aparecem polícia civil. Se tem alguma diferença nesse sentido? Esclarecendo que qualquer pessoa pode tirar identidade em qualquer estado da federação. O que muda é o número do RG. O detalhe é que, ao lado do número do RG, está lá o estado emissor. No nosso caso do Pará, há um tempo atrás, saía com o CIGUP, que era um órgão que gerenciava as carteiras. Hoje, como é a polícia civil, mesmo tanto subordinada a CIGUP, mas o expedidor hoje é polícia civil. Ok, mas não tem diferença nenhuma nesse sentido. O importante é que seja emitida pelo Pará. Ok. Quem tiver mais dúvidas, pode esclarecer através do site da Polícia Civil. Lá também você vai encontrar o link para o agendamento nos postos que você deseja agendar e também os postos onde é emitida a carteira de identidade sem o agendamento. Qualquer dúvidas, também ligue para o 4006-9211. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. Hoje é o último dia para pagar com desconto IPVA para os proprietários de carros com finais de placas 76 a 96. O licenciamento destes veículos no Detran será no dia 2 de agosto. O desconto no IPVA é concedido ao proprietário de veículo que não tem multas e fez o pagamento integral do imposto dois meses antes do prazo final para o licenciamento. No site da Secretaria, é possível consultar datas e valores e optar pelo pagamento integral ou parcelado e ainda emitir o documento de arrecadação estadual. O cartaz do Sírio de Nazaré deste ano foi apresentado no dia 29 de maio na Praça Santuário. O ícone que é usado para divulgar esta grande festa mariana ganha também a função de evangelizar, uma tradição que já dura mais de 100 anos. O cartaz do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré é um dos ícones mais aguardados desta grande festa. Mantendo a tradição, o cartaz deste ano foi apresentado no dia 29 de maio na Praça Santuário, após uma missa solene presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia. A imagem revelada foi aplaudida. por centenas de pessoas. A cada ano, o cartaz busca acompanhar o tema do Sírio, que em 2013 é a Igreja em Oração, unida a Maria, Mãe de Jesus. E a imagem de Nossa Senhora aparece abraçada pelos dois templos que são referência durante a caminhada do Sírio, a Catedral Metropolitana e a Basílica de Nazaré. O tema este ano, a Igreja em Oração, unida a Maria, Mãe de Jesus, foi muito bem retratado nesse cartaz, né? Ou seja, a Maria entre os dois templos, a Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Graça de Belém e a Basílica Santuário de Nazaré. Os dois caminhos que ela percorre, na trasladação da Basílica até a Catedral, no grande Sírio da Catedral até a Basílica, recebendo tantas homenagens, tantas orações, tantos agradecimentos. Então, retrata a fé que o povo tem nas intercessões de Nossa Senhora. Um dos ícones grandes e fortes da festa em homenagem é a Maria, Mãe de Jesus. A história faz referência à primeira produção do cartaz do Sírio no ano de 1882, mais de 130 anos de tradição. O cartaz começou a ser produzido para divulgar o Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, mas hoje ganha também outro significado, o de evangelizar através de suas mensagens. O cartaz lá atrás, no início dos anos, ele era para apenas divulgar o Sírio. Hoje ele é uma peça evangelizadora, ele traz a sua mensagem. E nós sabemos aquilo que você perguntou, e é uma verdade o quanto o católico, o devoto, o mariano, espera esse cartaz. Muitos, a grande maioria guarda o seu cartaz, assim faço na minha casa, fica o cartaz do Sírio anterior até a saída do novo. Quando sai o novo, tira o cartaz do Sírio do ano anterior e coloca-se o novo cartaz. Então essa é a atitude de todo mariano, de todo devoto de Nossa Senhora. Cerca de 890 mil cartazes devem ser produzidos, um número que cresce a cada ano. Segundo uma pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, foram confeccionados em 2.350 mil cartazes. De 2000 a 2013, a produção subiu mais de 154,28%. Um ícone recebido com carinho e sinal de devoção encontrado nas portas de muitas famílias. Já começou o 26º Festival Internacional de Música do Pará e hoje e amanhã será apresentado um espetáculo inspirado na ópera La Traviata, de Giuseppe Verde. A montagem que será encenada no Teatro Claudio Barradas, em Belém, é uma homenagem ao centenário da morte do compositor italiano. Ela mistura apresentação teatral e cinema mudo com a participação do pianista Paulo José Campos de Mello. A ópera é baseada em Dama das Camélias, clássico da literatura mundial, de autoria do escritor francês Alexandre Dumas Filho. Contar histórias elementares para a vida é o nome da oficina que está sendo promovida pelo Sesc Boulevard, em Belém. A inscrição já está aberta e é gratuita. Ela pode ser feita até o dia 8 de junho, na sede do Centro Cultural. Os interessados devem apresentar seu documento de identidade e preencher a ficha de inscrição. As atividades serão ministradas pelo professor e educador Alci Santos e vão acontecer entre 13 a 15 de junho. O resultado das oficinas será apresentado nas formas de exposições, shows e sessões de contação de histórias. Mais informações pelo número 3224-5305. Os alunos do curso de comunicação da Universidade Federal do Pará produziram curta-metragem. A produção foi finalista de um festival universitário. Sete minutos e meio produzidos por 13 meninos e meninas na faixa dos 20 anos. O coletivo Veruteik, composto por 22 estudantes de comunicação, arquitetura e outros cursos da Universidade Federal do Pará, contou a história de um homem bem-sucedido que procura a essência da vida. Eu me inspirei em comédias do Djalin, que eu gosto muito, e eu pensei em uma pessoa que qualquer pessoa pudesse se identificar. É um cara de 25 anos que é super bem-sucedido, tem amigos, tem uma namorada, mas ele ainda sente que falta alguma coisa. E durante o filme ele toma uma decisão bastante polêmica para tentar buscar uma saída, um motivo para a vida dele valer a pena. E no fim ele consegue encontrar esse motivo para realizar o que ele queria da vida. O coletivo foi criado ano passado e a gente tem como objetivo produzir audiovisual alternativo de uma forma independente em Belém do Pará. São alguns alunos de comunicação social da UFPA e também de artes visuais, arquitetura e cinema. O curta-metragem Epitaf esteve entre os dez filmes indicados à categoria ficção do prêmio Osga de Audiovisual, oferecido por uma universidade particular de Belém e concorreu entre 17 vídeos inscritos. Entre os julgadores do prêmio estão Marco Antônio Moreira, Cássio Taverná e Gustavo Quintela. O filme atendeu ao tema Sociedade é Tempo de Que? Proposta pela organização do prêmio. Esse ano tem muita gente boa fazendo, então a gente produziu esse curta e a gente viu que nós somos um dos finalistas, então a gente percebeu que a gente está no caminho certo e que a gente está fazendo uma coisa legal e que as pessoas gostam. No ano passado, o grupo também participou do festival com o curta Paralelo e levou prêmios. O personagem de Epitaf é vivido pelo ator Kaleh Chedid, aluno da Escola de Teatro da UFPA. A produção experimental foi gravada de 11 de abril a 6 de maio. A gente gravou tudo, foi meio que uma parceria, a gente foi falando com as pessoas, de gravar em casa de alguém, às vezes na rua, na UFPA, foram vários lugares, mas foi tudo assim, meio que arranjado mesmo, não teve nenhum estúdio, nem nada assim, muito planejado. E a premiação aconteceu na noite de sábado no Cine Olímpia. O curta Epitaf ganhou o prêmio na categoria Desenho de Som. O vídeo pode ser assistido no portal www.verotec.com e em versão estendida no Facebook. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagem, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri